Tá bom? Ok. Entendido. Andy Randall, da equipe do xerife, relatou uma aeronave abatida a 3 km de Crofton, sem testemunhas. Unidades estão a caminho. Deve ser onde abandonaram o helicóptero. Eles sabiam o protocolo da CIA, que se as rotas estivessem comprometidas, iriam de helicóptero. A base deles não é na América. Eles entraram escondidos e vão sair assim. A segurança interna tem que divulgar o rosto deles. Agente Malick, me diga por que o diretor da inteligência nacional está me ligando. O que eu não sei sobre esse caso. O programa em que Li estava trabalhando é de uma arma de germes banida por quase todas as nações da Terra e se chama Névoa Branca. Um dia antes de ser presa, Xiaoping Li mandou uma mensagem indicando que tinha acesso aos projetos. Se ela tivesse e dividisse conosco, isso representaria o maior golpe de inteligência da década. Uma guerra usando germes? Por isso os chineses não transformam isso em um incidente internacional. Onde está? Tô ocupada. Os irmãos estão com Xiaoping Li? Como sabe? Tem alguma pista? Alguma coisa que... Seu marido não está na escola. Peraí, o quê? Onde é que ele está? Me encontre na nona com a Constitution. O Reddington disse que tem uma pista sobre os irmãos. Quer conversar. Não deixem de me avisar o que descobrirem sobre o acidente. Ele falou para a escola que estava doente. Deu uma passada rápida em casa antes de ir para o bancor Redford em Adams Morgan. Ele fez três ligações todas de telefones públicos. Está sentado naquela mesa há quase uma hora. Lamento, Lizzie. Não precisa. Isso deve ser difícil. Quer saber o que é difícil? Ficar aqui sentada quando tudo o que eu mais quero fazer é enforcar ele. Não devíamos ir atrás dele? E vamos. Todos trabalham para você. Lise, peraí, peraí. O que está fazendo? Arquivo Nacional. Washington, capital. Lise, peraí, 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 peraí. Agora não. Lise, peraí, 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 peraí. Lise, peraí, 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 peraí. Tom? Tom? Eu estou na sala de jantar. Onde foi que você arrumou isso? Eu ia te fazer a mesma pergunta. Eu ia te fazer a mesma pergunta. Eu encontrei no porão. Ah, então estava lá, eu procurei tanto, o meu pai que me deu. É linda. E também está em ótimas condições. Parece quase nova. Por que eu nunca vi isso antes, hein? A panela vai transbordar. Está cozinhando? Está cozinhando? Um passeio para as crianças. É engraçado. Eu poderia jurar que eu te vi lá? Tinha uma mulher que parecia muito com você. Ah, não. Quem me dera. Eu fiquei presa o dia todo no escritório. É. Eu devia saber. Seja lá quem ela for, ela não tem a metade da beleza que estou vendo agora. Tá bom. Continue mexendo. Eu vou levar o cachorro para passear. Vem, amigão. Vem, vem, vem. Isso. Vem aqui, vem. Ei, ei, ei. Para onde você está indo? Vem cá. Vem aqui. Você é muito bonzinho. Vem. Vem, você é. O que foi? Nada. Eu te amo. Já volto, tá? Vem, amigão. Vem, vem. Você é muito bonzinho. É muito bonzinho. É sim, vem. Vem. Bantam finanças no que possa ajudar? Oi, eu estou tendo um problema com a minha conta. Número Delta Sierra 451. A linha está segura, prossegue. O tordo sabe, solicitando evacuação imediata. Ela sabe. Ele foi embora. Meu marido foi embora. Seu marido nunca existiu. Liz, eu entendo porque você foi atrás do Tom hoje. O instinto de agir é... Mas não vai te ajudar em nada. Do ponto de vista emocional, isso deve parecer uma violação e uma traição incríveis. Mas para o Tom foram negócios. A gente ia... Eu tava querendo muito ter um filho com ele. Ele foi a pessoa que eu escolhi pra minha vida, que me fazia feliz, que fazia eu me sentir segura. O que que isso diz sobre mim? Tudo que nós tínhamos era fruto da minha imaginação. Pior que isso, uma mentira. Tava bem na minha cara e eu não vi. Eu só... Acreditei... Em tudo.